Bom, mais uma vez, então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Jaqueline Schultz, eu estou coordenadora de assuntos internacionais, queria agradecer muitíssimo pelo interesse de vocês pelo edital da Living Lab, Bio-Based Battle. Queria agradecer também o Anderson, da equipe da Cainte, que está aqui com a gente hoje, e a professora Júlia e o professor Guilherme, do Departamento de Geologia Civil, por terem aceitado aí essa proposta da gente realizar esse evento em parceria com o Living Lab. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui, a gente fez uma apresentação, mas caso vocês já tenham dúvidas, podem já também colocar no chat, e a Júlia também vai fazer as perguntas, né, Júlia? Provavelmente não vou ver vocês na tela, mas então vocês podem me interromper, tá? Não tem problema nenhum isso também, tá bom? Já que você quer que eu projete pra você? Não precisa não, Anderson, obrigada. Bom, o Living Lab, Bio-Based Brazil, é uma iniciativa de universidades mineiras e brasileiras, mineiras e holandesas, desculpa, né, aqui só algumas informações sobre o edital, tá lá na nossa página, né, inscrição até dia 26, essa semana. Já que desculpa, eu não tô vendo aqui a tela compartilhada, cês tão vendo? Não, tá vendo? Não, 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 Júlia, aqui não, ela apareceu e sumiu. Ah, é? Desculpa, gente. Então vamos começar de novo. Problemas técnicos. E agora? Peraí, foi. Foi? Não, peraí, calma, calma. Tá meio amplo aí, cê tá maximizado? Agora tá, cês tão vendo? Cês tão vendo direitinho, gente? Eu tô vendo uma coisa estranha aqui. Eu tô vendo, porque tá aparecendo. Aqui tá certinho. Ah, então tá bom. Então, meu querido, tá doido. Mas você tem apresentação aí, né, Júlia? Tem, tem. Posso acompanhar. Tá, beleza. Bom, então vamos lá. Nosso edital, né, as inscrições são até o dia 26 de novembro, tá lá no site da Cainte. E como é que surgiu isso, né? A UFOP faz parte de um consórcio formado por universidades mineiras e holandesas, chamado Living Lab Biobased Brazil. A gente faz parte desde 2018. É um grupo de universidades mineiras e holandesas que se dedicam à pesquisa em temas relacionados à economia de base biológica, economia circular. Então, fazem parte também a PUC Minas, a UFMG, Viçosa, Federal de São João del Rey, também todos fazem parte desse programa. E aí, todo ano, o Living Lab faz essa batalha, né? A Biobased Battle. Geralmente, são alunos, os alunos da Holanda estão todos juntos lá na Holanda e os alunos aqui no Brasil também todos juntos. Geralmente, essa competição era online apenas Brasil-Holanda e não necessariamente todo mundo. Então, esse ano a gente vai fazer um formato diferente e vai ser a primeira vez que a UFOP vai participar. A gente já recebeu estudantes, né, de instituições holandesas que fizeram estágio com a gente aqui na UFOP, em alguns dos nossos laboratórios. E a gente ainda está para enviar um primeiro estudante para a Holanda, para fazer estágio lá também. Os estágios na Holanda são remunerados na área, né, na área de pesquisa. Então, a gente quer também aumentar aí essa mobilidade de alunos da UFOP para a Holanda. Então, participar da batalha vai ser uma forma também, né, de conhecer um pouco mais o programa. Bom, aqui são alguns dos exemplos das atividades, né. A gente já recebeu visitas das delegações aí por dois anos seguidos. Aqui na direita tem uma visita no laboratório, né, Júlia e Guilherme, que os professores fizeram a visita e vocês apresentaram lá um pouco para eles. A ideia é que o laboratório também receba estudantes holandeses. A ideia é que a gente recebesse já esse ano, mas não foi possível, infelizmente. Espero que em breve seja possível. Bom, então, o Living Lab é uma competição. A gente está com 26 vagas. Isso quer dizer o quê? Que vão ser 26 alunos da UFOP com 26 alunos da Universidade de Avanço, lá da Holanda, que vão trabalhar juntos por uma semana para resolver um problema de uma situação real, né, vindo aí da indústria. A gente vai ter uma emissão de certificado com 20 horas. Esse certificado vai ser emitido pela diretoria do Living Lab. que vai contar a carga horária, né, esse certificado vai poder ser utilizado por vocês, nos cursos de vocês. E eu gostaria que a Júlia e o Guilherme falassem um pouquinho do tema. Qual que vai ser o tema da discussão? Vocês poderiam falar um pouco para a gente, por favor? Podemos, podemos falar, sim. Se vocês conseguem me ouvir bem, o som está bom? Sim. Ok. Eu vou falar, então, uma coisa e, por favor, Júlia, é necessário, pode complementar, pode interromper. Bom, a Jaqueline fez uma introdução muito boa, mas eu queria chamar a atenção, de novo, da grande oportunidade, né, dessa batalha, né, principalmente pelo envolvimento com alunos, com uma realidade diferente do Brasil, né, que são os alunos de avanço e com os alunos aqui da UFOP. Bom, o tema central, a interação entre os alunos, né, da Universidade de Ouro Preto, é resíduos que podem ser utilizados, né, na produção de biomassa e na economia circular. Então, o primeiro passo que eu acho que vocês que vão participar, acho, não tenho certeza, né, é o que todo mundo faz, né, colocar no Google as palavras-chave aí. Biomassa e economia circular. Entender o que significa economia circular e entender, de certa forma, o que é biomassa. Tá? E aí eu faço uma pequena introdução aqui, né, até para ajudar nessa busca, né, nessa pesquisa. O foco, então, é na bioeconomia. Então, eu vou fazer um parênteses no nosso setor, que é a construção civil, né. Então, nós trabalhamos com materiais aplicados à construção civil e a gente vê cada vez mais que a construção civil, né, tem a tendência em produzir materiais que tenham esse viés sustentável. Entre eles, materiais que tenham uma menor quantidade ou emissão de CO2. E, curiosamente, os materiais orgânicos, né, os materiais provenientes da agricultura, esses biomateriais, curiosamente, eles, ao invés de produzir CO2, né, eles têm, nessa produção e consumo, CO2, eles fixam o CO2 na natureza. Se nós temos que ter um grande problema hoje, na economia mundial, em emissão de CO2, que acarreta vários problemas ambientais, e você tem grande parte da matriz energética no mundo, o petróleo, que é uma fonte de energia não renovável, então, o mundo inteiro está trabalhando no sentido de substituir essas fontes de energia que não são renováveis, e materiais que ainda, né, além de produzir energia, você consegue fixar CO2, né, e é renovável. Então, pensando a longo prazo, para as novas gerações, a capacidade de você ter todas essas características, o que é muito discutido hoje na construção civil, é a questão da emissão de CO2, tá. Bom, mas de onde que vem isso, né, de onde vem esses materiais, né, e aonde aplicados? O foco do trabalho, então, vai ser a produção de bioprodutos, tá, então, eu entendo o bio com esses materiais, que podem ser provenientes da agricultura, que você pode, e são renováveis, e do que se já faz há muitos anos, em todo o mundo, né, inclusive o Brasil tem uma característica muito grande, que é o biocombustível, mas quem vai num posto de gasolina percebe muito bem que a oferta é muito maior de produtos provenientes do petróleo que produtos provenientes da agricultura. E aí, essa batalha entre os alunos, né, vem no sentido de viabilizar, tecnicamente, economicamente, né, ideias que caminham no sentido da utilização desses materiais que têm essa fonte renovável, que são os biomateriais, né, na produção de energia, né, na aplicação na própria agricultura, e sobre a indústria, né, nós estamos em um país em que o setor, né, da economia, o grande setor da nossa economia é a agricultura, então, por isso é diferente, né, a utilização desses materiais, né, além de produtos provenientes de outras indústrias, diferente da indústria da agricultura, né, então, você tem outros setores da economia do Brasil e do mundo que ainda produzem, né, que utilizam desses produtos renováveis, desses biomateriais, né, então, são várias ideias que podem surgir, né, nessa discussão de alunos, né, e por mais que se estude isso, e seja, em um momento inteiro, né, trabalho nesse sentido, nessa tendência, né, de menor emção de CO2, na verdade, é até o ponto, não é nem menor emção de CO2, as empresas estão trabalhando com, nem nem com zerar a emissão de CO2, as empresas estão trabalhando já a longo prazo, no sentido de ter geração negativa de CO2, ou seja, tirar os CO2 que estão na colher, né, então, esse setor da economia, de biomateriais, é estratégico, né, então, é um caminho que mantém volta para todos os setores e para todas as áreas e áreas que vocês estão inseridos aí na, na UFOP, no curso de vocês, tá? E aí, o objetivo é esse desenvolvimento de vários processos, aprimoramento dos processos que já existem, né, no sentido de tornar isso cada vez mais viável, né, para processos produtivos que a gente chama de ambientalmente amigáveis, né. Bom, aí, o que eu proposto, né, para esse, para essa batalha, é alguns resíduos, né, alguns materiais que são produzidos, né, pela indústria da agricultura. E eu acho que eu contatei inicial, né, contatei inicial é esse, eu trabalhar em cima desses resíduos, trazendo novas ideias, entendendo como que, e para inserir isso, né, no contexto brasileiro e no contexto europeu, né, para a aplicação desses materiais. Bom, o que eu estou lembrando é isso, não sei se tem mais alguma coisa, Júlia. Eu concordo, Guilherme, acho que é isso mesmo. Beleza. Obrigada, Guilherme, obrigada, obrigada, Júlia. Acho que o tema é bem amplo, né, como o Guilherme disse, por isso, então, ele é aberto a estudantes de todos, todos os cursos, claro, né, é necessário, como o professor disse, já ter um conhecimento prévio, mas não necessariamente saber tudo, né, a ideia é que o conhecimento seja construído em conjunto também, e as equipes serão formadas por alunos do Brasil e da Holanda, né, então, por isso, a necessidade de se comunicar em língua inglesa, tá, pessoal? Também vai ser uma oportunidade de praticar o idioma aí também. A ferramenta para comunicação vai ser o Microsoft Teams, é parecido, né, com, é uma ferramenta também de videoconferência, é possível utilizar pelo navegador do computador, ou baixar o aplicativo para usar no celular, ou baixar para usar no computador também, então, mas é bem fácil de ser utilizado, e no decorrer da semana, né, os grupos vão trabalhar em conjunto na solução desse tema, o tema vai ser apresentado no início da semana, e os grupos vão ser divididos e vão trabalhar, então, nesse tema. A proposta, a ideia é que no final o grupo apresente uma proposta de no máximo cinco minutos, que a gente chama de pitch, né, existem algumas, durante a semana vai ser dado também, vão ser dadas instruções sobre como fazer esse pitch, mas também é possível achar na internet, né, o que é, como que faz, o pessoal que vai apresentar aí, é, no encontro de saberes, né, principalmente o pessoal da iniciação científica já gravou o seu pitch da apresentação do projeto, então, imagino que já tenha uma ideia também, e as propostas vão ser avaliadas, né, por especialistas, pelos professores da Holanda e aqui da UFOP também, para saber qual que vai ser, então, a melhor proposta, né, em relação ao tema que foi dado. E aí, vai ter uma avaliação, vai ser feito mais um cálculo das notas e o certificado, as equipes premiadas também vão receber um certificado mencionando a questão da premiação, então, também é importante frisar isso. Então, qual que, quais são as responsabilidades e os compromissos de quem se inscrever, né, tem que permanecer regulado, matriculado na universidade, tomar as providências para participar, né, então, o computador está funcionando, a câmera, o microfone, isso tudo vai ser necessário, porque o evento vai ser totalmente online, vocês vão precisar desses equipamentos para se comunicarem, tem internet, né, funcionando também, e cumprir as regras do projeto, né, as regras, algumas já estão aqui no edital, vocês vão receber um material também, falando sobre o cronograma e sobre as regras, né, e participar da reunião de orientação que a gente vai fazer no dia 1º de dezembro, falando um pouco mais, aí, então, das informações da proposta. Bom, as atividades são síncronas, ou seja, tem que estar todo dia, de 8h30 às 13h, disponível, né, pela manhã, então, até o início da tarde, que aí, no caso, vai ser horário da tarde na Holanda, e, eventualmente, se tiver atividades assíncronas, talvez o grupo decida se encontrar fora desse horário, né, para discutir alguma coisa. Oi, pode falar, Júlia? Só uma rápida correção aqui, o cronograma está de 8h30 a 12h30, então, esse é o horário definido aqui para o pessoal estar online. Isso, mas, se caso atrase alguma coisa, né, não marca nada, logo, 12h45 não dá problema, tá, pessoal? Verdade. Então, estejam disponíveis. Obrigada, Júlia, até, pelo menos, até meio dia e meio, tá? E o projeto vai ser avaliado, né, em relação à adequação dos critérios, dos desafios, se é inovador, se tem potencial de mercado, qual que é o impacto ambiental, se é viável, como é que foi essa apresentação. Então, acho que vai ser uma oportunidade bem legal para vocês participarem. E o que a gente pede aos alunos ainda é que nos seja enviado um vídeo sobre como é que foi essa experiência, né, como que foi trabalhar essa uma semana com parceiros da Holanda, né, a questão do choque cultural, o que vocês aprenderam, quais que foram as partes mais difíceis, as partes mais positivas, para que a gente compartilhe essa experiência também com pessoas que venham a se interessar, né, por essa oportunidade. A ideia é que a gente faça mais vezes a batalha, e aí gostaríamos da contribuição de vocês, então, para falar um pouquinho. Esse vídeo pode ser feito em grupo, né, em pequenos grupos de cinco pessoas, já que vão ser 26 pessoas, talvez um grupo vai ficar aí um pouquinho maior, mas pode ser feito em grupo, então, falando sobre essa experiência de vocês. Alguma dúvida até então? Acho que ainda não, né? Mas, enfim, então, tem que ser estudante, né, de graduação ou de mestrado, como a gente tinha falado, precisando comprovar de proficiência em língua inglesa, tá, pessoal? Porque vai ser tudo em inglês, mas não precisa ser certificado internacional, tá? Pode ser um certificado da escola de inglês de vocês, né, que vocês fizeram inglês em algum momento, ou algum certificado que vocês tenham, eventualmente, né, existem alguns certificados online, atualmente, alguns cursos online, que as pessoas também fazem, mas é que a gente precisa saber ver se vocês vão conseguir se comunicar, que a ideia é que vocês se comuniquem com os outros estudantes, para que façam uma excelente proposta e apresentem essa proposta, né? E ter feito, ter cursado pelo menos um semestre do curso, né, que está matriculado na UFOP, são esses os requisitos. As inscrições são por meio de um formulário, tem que ser preenchido um formulário. Por favor, utilizem o e-mail institucional, tá? Para acessar o formulário, para responder. Alguns documentos que a gente pede para que vocês coloquem ao histórico, escolar simples, aquele que gera no Minufop, tá? Em português. O currículo de vocês, o link, pode ser o link do currículo lá, pode ser o link do LinkedIn, ou ainda um arquivo de um currículo, né, normal, que vocês tenham compartilhado no Google Drive, tá? Então, vai ter um campo lá para colocar o link do currículo. E o certificado, o comemoramento de proficiência em língua inglesa, um arquivo em PDF também. São esses, então, os documentos para se inscrever. E aí, são 26 vagas, né? Como a gente já havia falado. Alguns cursos são mais correlatos com o tema, mas isso não impede, né, é aberto para todos os cursos de graduação e de mestrado, que a gente tem na UFOP, tá bom? Bom, a gente vai fazer a avaliação baseada no coeficiente de rendimento e na proficiência, em língua inglesa. Bem simples, né? Então, o resultado vai ser disponibilizado a partir da soma das notas. E, se tiver empate, a gente vai utilizar o coeficiente como o critério de desempate. Bom, então, a gente teve já o período de inscrições, né? A gente está no período de inscrições. Vamos analisar as candidaturas na sexta-feira e até na segunda-feira, a gente vai divulgar o resultado. No dia 1º, às 6, a gente vai ter uma reunião de orientação, com mais informações sobre como é que vai ser a dinâmica, alguns documentos adicionais que a gente pode precisar. E o batalho vai acontecer entre o dia 14 e dia 17 de dezembro, né? Então, segunda à quinta-feira. E o vídeo, com a experiência, deve ser enviado, então, até janeiro de 2021. Bom, agora, quero saber quem tem dúvidas, né? Para a gente responder aí algumas dúvidas de vocês. Pode abrir o microfone, se quiser. Não tem problema. Estamos... Podem jogar no chat, podem fazer o microfone. E se vocês acharem melhor. E se por acaso ninguém aqui tiver perguntas nesse momento, eu posso começar fazendo as perguntas que a gente recebeu por e-mail, e aí o pessoal também pode complementar com o tempo. Maravilha, Júlia. Por favor. Então, a primeira pergunta que acho que você já respondeu, que é se toda comunicação vai ser em inglês. Sim. Responde, yes. Ou em holandês, de repente, se alguém animar, né? De repente, a gente tem pessoas também que falam holandês, pode ser também, tá, pessoal? Mas, a princípio, é em inglês, tá bom? Isso mesmo. Aí, essa comunicação vai ser feita tanto na forma de palestra, né? Que os palestrantes vão fazer pra gente algumas palestras, quanto na hora de você se comunicar com o grupo. Então, enquanto estiver falando das opções, né? Discutindo as alternativas pra sua solução, a comunicação pode ser escrita e ou falada em inglês. Isso aí. Outra pergunta que nós tivemos é, se o evento vai ser do dia 14 ao 17. Se vão ser todas as manhãs, ou só no dia 14 e 17? Todas as manhãs. Dia 14, 15, 16 e 17, tá? Que é segunda a quinta. Isso, segunda a quinta-feira. Isso mesmo. Então, gente, aproveita, galera, que o semestre não começou, a pele não começou. É um currículo top pra ter aí no LinkedIn, pra ter também no seu currículo, né? Chamem os colegas, as colegas, né, Júlia? Também pra participar. Caiu do céu essa data agora pra gente. Outra pergunta aqui também, você acabou respondendo, se o certificado vale como a TV? Sim, né? Vai ter cargo horário direitinho. Sim, vai ter cargo horário. E aí, assim, claro que cada curso utiliza o certificado de uma forma, né, Júlia? Acho que é importante a gente deixar claro isso, porque cada curso interpreta o certificado de uma forma, né? Mas, por exemplo, pras atividades da Caente, pros editais da Caente, com certeza a gente vai considerar. Isso aí é fato. Então, assim, aproveitem também que é mais uma oportunidade, né, de ter uma interação internacional, online, mas é uma interação internacional. Então, bem legal. Com certeza. Show de bola. Tem uma outra pergunta aqui que acho que o Guilherme também deu uma palhinha. Se precisa ter conhecimento prévio sobre os resíduos ou estudar antecipadamente? Bom, não é obrigatório. Como o Guilherme falou, é bom pesquisar, né, Guilherme? Pra se inteirar, porque acho que alguns cursos até estudam algumas coisas, mas outros não necessariamente, né, mas é importante já ter alguma ideia. Mas, assim, acho que o mais importante mesmo é ter o interesse, né, de se dedicar em relação ao tema. que talvez o Guilherme queira complementar aí ainda. Eu tenho uma visão interessante sobre isso. Eu acho que quem não é da área específica é o que é mais interessante, porque vai pensar fora da caixa, né? Então, pode trazer novas ideias, novos pensamentos, já não tem uma direção, né, que a universidade vai trazer nessa direção, e aí você pode pensar com mais liberdade. Então, acredito que não é uma restrição você não ser da área, né? A ideia é trazer essas novas ideias. Isso aí. Show. É, então é isso. O basicão é realmente procurar no Google economia circular e biomassa, e aí, chegando lá na hora, colocar isso pra funcionar. Show. Outra pergunta. Tem que ter conhecimento prévio de gestão e de empreendedorismo? Acho que aqui, o caso é não, não tem que ter. Você ter uma noção, é óbvio que sai à frente, né, porque a viabilidade da sua solução é um dos pontos de destaque na premiação, mas não precisa ter conhecimento prévio, treinamento, ou nenhum tipo de coisa, não. Eu acho que é até por isso, né, professora Júlia, que os grupos são mistos, né, formados com alunos de diferentes áreas, até justamente pra se complementar nesse sentido. Com certeza. E também é uma forma de aprender, né, é um estímulo pra gente sair do zero. Perfeito, Anderson. Outra pergunta. Tem que saber como se faz um pitch? Olha, vai ser falado sobre isso, né, durante a semana, mas também acho importante já pesquisar, né, que são apresentações curtas, diretas, né, que são bem específicas, direto ao ponto. Acho que é outro conhecimento que vai ficar pra vocês, pra várias oportunidades aí da vida de vocês. Então, também, mais uma chance aí de colocar esse conhecimento em prática, né, e ser avaliado. Acho que é uma ótima oportunidade. Perfeito, realmente. Todos os processos seletivos de empresa, hoje, pedem um pitch, e muitos também acadêmicos. Então, com certeza. Outra pergunta aqui. Como vai ser a dinâmica da competição durante o evento? Durante o evento? Vamos ver. Oi? Essa aqui também, se quiser, eu posso dar uma ajuda, né, com base no guia que eles mandaram, mas, basicamente, todos os dias a gente começa às oito e meia, e sempre começa com o pessoal da Holanda, né, de avanço, fazendo uma breve apresentação sobre o que vai ser feito naquele dia. Então, se naquele dia a gente vai fazer análise da solução, aí eles vão falar uma apresentação dando umas diretrizes gerais. Então, a cada dia, os próprios organizadores, né, nós e os organizadores da Holanda, vamos falar o que vai ser feito. Isso aí. Isso aí. E vão ter palestras, né, como o Guilherme também tinha citado no início, sobre alguns temas, sobre os temas específicos, para serem base, né, dos estudos que vão ser feitos para a apresentação da proposta. E aí, vocês vão ter tempo também para os grupos trabalharem, né, separados, depois voltarem, todo mundo para trabalhar junto. Então, vai ser mais ou menos essa aí a dinâmica. Show. E aqui, mais especificamente, sobre o vídeo que a gente vai ter que apresentar, que os alunos vão ter que apresentar, né, para o Cainte no final. Como que vai ser esse vídeo? Ele é livre? Tem que ter slide? É livre. Vocês podem colocar, inclusive, os conhecimentos do pitch em prática, né, mas ele é livre, podem ser feitos em pequenos grupos, porque o tema vai ser o mesmo, mas vocês podem se organizar da forma que vocês acharem melhor, preferirem falarem na tela ou apresentarem os slides de uma forma dinâmica. Pensem assim, a gente quer apresentar a nossa experiência para que outras pessoas também tenham interesse de participar dessa oportunidade, né, nos ajudem a motivar outros estudantes também. O que vocês gostariam de ver nesse vídeo? Acho que seria uma boa para vocês terem uma noção de o que precisa no vídeo, mas é tranquilo, tá? E, por fim, aqui, nossa última questão levantada foi que está na edital, né, que vai ser utilizada a ferramenta Microsoft Teams para reuniões síncronas e troca de mensagens e se é necessário instalar previamente. Isso aqui, acho que a Jack também chegou a mencionar durante o... Existe a plataforma online, né, do Teams, mas, pessoal, ela tem mais ferramentas quando você instala. Por isso, eu, pelo menos, recomendo que vocês, se puderem, instalem no seu computador, porque eu acho que tem mais opções, ferramentas, janelas, então, isso fica melhor. E se for usar no celular, aí tem que baixar mesmo o aplicativo, né? Pessoal, essas foram as perguntas que chegaram até a gente aqui pelo PET Civil e pelo e-mail do Cainte, para caso alguém aqui que está na reunião gostaria de fazer mais alguma pergunta, deixar algum comentário. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. porque falaram que o tema é bem amplo, porém, no digital, a gente tem o item 7, deixa eu achar ele aqui, ó, o item 7.1.1, que fala que, para a edição de 2020, o problema ser trabalhado será o seguinte, que destinações ambientais e economicamente viáveis podem ser dadas para reduzidos de madeira. E aí, está falando sobre a madeira, especificamente, porém, vocês falaram que o assunto seria mais amplo. Aí, é só para eu entender. esse vai ser um dos tipos dos resíduos, Caroline. Não vai ser só a madeira, vão ter outros também, tá? Devido à especificidade das pessoas que vão trabalhar também. Então, esse vai ser um dos temas, tá bom? Obrigada. Obrigada, Carol. A gente que agradece, Ana Letícia, pela participação, e caso vocês tenham outras dúvidas, a gente está à disposição ainda, né, pelo e-mail da Cainte, pelo Instagram, pelo Facebook, ou, de repente, com os professores também, tá? Animem, participem, chamem outras pessoas que vocês conheçam também, acho que é uma ótima oportunidade para já interagir, né, com os professores e com os estudantes da Holanda. A ideia é que a gente faça mesmo essa conexão entre os laboratórios, entre os cursos, para que vocês pensem em soluções inovadoras e também incrementem o currículo, e quem sabe, né, vão para a Holanda fazer um estágio também, assim que possível. Ah, tá, só pergunta aqui, Guilherme. Então, a gente colocou uma descrição mais ampla sobre biomassa, mas, já tendo os cinco resíduos escolhidos, a gente pode colocar já exatamente os resíduos, né, também na, junto no edital, mas um deles é a madeira, com certeza. Aqui, eu posso dar palhinha para o pessoal que assistiu até aqui? Quais serão os resíduos? Sim, por favor. A gente vai estudar os seguintes resíduos, pessoal, resíduos de madeira, bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de malte, bagaço de oliva e casca de arroz. Esses são os seus cinco resíduos que a gente vai focar. Vocês podem usar mais de um, trabalhar mais de um, ou focar em um só para fazer uma coisa mais regional, e aí vai ficar a critério dos grupos, como vão trabalhar essa proposta. Maravilha. É, eu acho que é isso. Mais informações, pessoais. Pessoal, o Instagram do Cainte, né, é Cainte UFOP, e também tem o Pet Civil UFOP, e pode entrar em contato com o professor Guilherme, comigo, e com o pessoal da Cainte aqui também, já que o Anderson, à vontade. Tá ótimo. Então, tá certo, pessoal, uma excelente tarde para vocês, esperamos as inscrições, né, pelo formulário, até o dia 26, até essa quinta-feira, tá certo? E espero que todo mundo esteja bem aí com suas famílias, tá bom? Um abraço para vocês e boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.